Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias e vamos falar sobre esse filme chamado, não é um filme na verdade, é uma série, minissérie, como é que eu posso chamar? Não sei dizer na verdade, é uma investigação coreana do assassino da capa vermelha, chama. São três episódios, o primeiro episódio mostra o modo que ele era, o assassino, como é que ele era e tal, a parte psicológica, o segundo, pistas, coisas que foram achadas, quem era, imagens que gravaram ele saindo da cena do crime, porque eles fizeram uma equipe de força-tarefa gigantesca, 80 policiais, investigando, noite e dia, fazendo tocar em pontos, procurando, porque no começo eles não tinham uma imagem, porque ele matava, matou uma pessoa, eu acho interessante a investigação, não acho que o que ele fez, não acho legal o que ele fez, mas eu acho legal a investigação, todo o processo, o que aconteceu, como é que eles acharam, acho que talvez eu devesse trabalhar com psicologia, alguma coisa assim, para trabalhar a mente das pessoas, porque eu acho legal essa coisa da história, a pessoa, quem ele era, basicamente ele era um cara louco, obviamente ele era um cara louco, que perseguia mulheres que estavam sozinhas e dava uma facada e matava, era isso que ele fazia, ele não tinha nenhum modus operandi muito elaborado, ele só simplesmente pegava mulheres que estavam andando na rua e pá, matava e deixava ali, levava para casa às vezes, ou contratava prostitutas, por exemplo, para poder ir na casa dele, ia lá, jantava, fazia sexo com ela e depois matava elas, cortando a mão, e ele cortava o corpo e pendurava de cabeça para baixo o corpo para poder o sangue escorrer e ele depois, depois ele cortar a pessoa ali e descartar, entendeu? Ele usava produtos que eram fedidos, que deixava repodrecer para ele levar o corpo no bagageiro do carro e esconder o cheiro do corpo, ele chegou até a se disfarçar no meio da polícia, até a ser essa coisa da polícia para ele poder, assim, fazia bicos desse jeito para poder se esconder e também, e também, também, né, tá de olho o que estava acontecendo, o que eles estavam investigando, né? Então o cara foi muito inteligente, né? A polícia não estava preparada para o que ele queria fazer, ele foi o primeiro serial killer da Coreia, então a polícia não estava preparada para o que ele estava fazendo, né? Daí ele foi, né, mostra lá o modo do primeiro episódio, o modo operante, quem é assassino, como é que ele era e tal, né, o segundo já mostra mais detalhes, pistas e coisas, e essa gravação, né, de quando conseguiram pegar ele saindo da cena do crime, uma câmera, só que ele não era um cara, uma pessoa genérica, eles pegaram uma pessoa de costa, né, que mal dava para ver a pessoa, então eles estavam procurando alguém meio nas sombras, né, sem saber exatamente quem que era a pessoa, né, só que ele começou a ser mais procurado, digamos assim, mais entregue, no momento, né, que ele começou a matar com mais frequências, né, daí a polícia começou a investigar ele, né, conseguiu, é, conseguiu pegar mais provas dele, né, porque ele começou a matar com mais frequências, ele matava, assim, em um período de tempo, tipo um mês, daí ele matava uma pessoa, depois matava outra, né, daí depois ele começou a ficar uma coisa assim, viu que estava sendo fácil, digamos assim, né, viu que estava sendo fácil, começou a ficar ganancioso, né, daí começou a matar com mais frequência, tipo, né, matar com um mês, né, depois 28 dias, depois 10 dias, depois 15 dias, e foi diminuindo o cara, veio mais daqui a pouco toda semana, estava matando, né, daí o prédio dele, no caso o apartamento dele, ali no local onde ele morava, estava usando muita água, estava usando água demais, o pessoal estava reclamando que estava usando muita água lá, então, porque ele lavava o corpo, né, ele fazia todo o processo do corpo, ele ia fazendo aquele processo do corpo, para lavar, para limpar, limpar a casa, então a casa dele era impecável, né, daí ele acabou sendo descoberto e pego, né, e daí o pessoal tentou várias vezes tentar matar ele, né, e começaram a reconstruir as mortes, em algum lugar onde estava o corpo, ele foi, tipo, ele era uma pessoa fria, tipo, ele era totalmente psicótico, psicopata, né, principalmente, sociopata, na verdade, né, com uma pessoa que parece aparentemente normal, né, mas mata, né, então, ele, normal, andando, se falava as coisas, olha, você matei aqui e tal, fui aqui, peguei a faca, uma pessoa normal, não tinha nenhum tipo de arrependimento, ou coisa que podia ter acontecido, então, ele era uma pessoa que não tinha arrependimento, né, era bem, uma coisa louca isso, né, uma pessoa sem um tipo de arrependimento, fez aquilo que quis e deu, tipo assim, ele só sentiu mesmo alguma coisa, no momento que o filho dele falou alguma coisa dele, né, e ele sentiu que o filho dele meio que estava falando que ele estava fazendo aquilo, mas o filho dele não falou nada a ver com isso, mas ele só sentiu realmente isso, quando o filho dele falou que ele sentiu alguma coisa, alguma emoção, mas se não, ele era uma pessoa fria, né, que tentaram matar ele várias vezes, né, tentaram, as pessoas que, os, perdeu os parentes que ele matou, né, o cara pegou uma faca e tentou ir pra cima dele, dentro do carro, pra matar ele, né, uma mãe indignada, aí o policial acabou empurrando a mãe, a mulher caiu, né, mas ele estava querendo proteger o cara pra não matar ele, pra não virar um, uma chacina, né, e no final eles pegam ele, ele passa todas as informações, vai preso e tal, mas, tipo assim, ele foi o primeiro serial killer, né, que fez tudo isso e ao E, né, e só foi pego mesmo, né, pela filmagem lá, que eles ficaram procurando, fazendo tocar e tudo, mas aquela filmagem não estava muito reveladora, então, né, não tinha muita revelação da cara do cara, né, porque pegaram ele de costas saindo do lugar, né, então, ele não tinha muita revelação, mas conseguiram pegar ele porque ele começou a virar ganancioso, matar mais pessoas num curto período de tempo, né, daí acabaram pegando ele, obviamente, né, por causa disso, né, quando a pessoa acaba, né, fez essa ganância toda, acaba se entregando, né, então é isso aí, galera, assassino da... assassino da capa amarela, não esqueça de se inscrever e deixar o like, e tchau!